Então vamos lá, este é o nosso terceiro encontro ao vivo do curso. Hoje temos com a gente a Aidea Oswab, eu vou deixar que ela mesma se apresente, porque ela tem uma trajetória muito bacana em sobre tecnologia, ela vai contar para nós. É isso Aidea, super obrigada, nós fomos só para você entender que esse curso é feito por nós, educação digital, com a Iniciativa Educação Aberta, que a gente faz com a Cátedra Unesco de Educação à Distância, e ele está sendo financiado pela Unesco, por isso que ele é gratuito. Vamos ter mais edições no ano que vem, mais duas pelo menos. Ah, que legal. E legal, né, isso é novo, ainda nem falamos ainda. E essa é a primeira turma, então é uma turma inaugural, tem 70 pessoas no curso, e a ideia é a gente criar essa rede de disseminadores de todas, todo o conceito de educação aberta, eles vão jogar o jogo da política de educação aberta, que a gente fez também. Compartilhoso. Isso, exatamente. A gente lançou em 2019, ano passado, né, gente? Ou em 2018, Dé, agora eu estou maluca já. Onde nós lançamos o jogo? A pandemia... O jogo foi em 2019, o Guia foi em 2017. O ano passado mesmo, parece que já passou um tempão, né? Está certo. Então, o jogo, na verdade, vai ser o último módulo que a gente vai trabalhar o jogo aqui, porque ele reúne esses três aspectos, pedagógicos, técnicos e jurídicos. E hoje a gente vai estar falando das soluções abertas, não é, Dani? O Dani gosta sempre de falar, vamos falar nas soluções abertas, que é fundamental para a gente entender por que que isso faz parte da gente entender o conceito da educação aberta. Com você, Edê. Obrigada por essa overview, Tri. Agradeço super o convite, me sinto super honrada. Eu acho que... Eu super gosto de dar aula e participar de encontros, e principalmente participar de processos de formação das pessoas, porque eu acho que esses momentos são muito ricos, muito importantes. Eu acho que é uma honra sempre participar da formação de alguém. Não importa quantas pessoas, nem quantas pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, e aí eu acho que eu vou acabar contando um pouco das coisas que me encantaram, e aí eu vou acabar com muitos alguns conceitos da educação. Eu comecei... Eu vou ligar um pouquinho, acho que tem algum microfone ligado aí. Eu vou desligar o meu também. Acho que ainda tem algum aberto. Acho que fechou. Então, eu, na verdade, eu venho da engenharia civil, eu fiz minha graduação em engenharia civil, e durante a graduação eu me envolvi com o movimento estudantil, né? E aí eu lembro que uma das pautas nossas era utilizar software livre no nosso cotidiano, fazer discussões de software livre, e eu mesma não gostava muito de software livre. Naquele momento, confesso, porque é isso. A experiência que eu tinha tido era só com Windows, e aí software livre é uma coisa, tipo, muito difícil, porque muito difícil é tudo que a gente não conhece. Até o momento que você passa a conhecer. Então, teve essa discussão, eu lembro que o Juca, enfim, foi quem insistiu muito no processo, na aprendizagem, explicar Linux para a gente, a gente já doutou Linux nas máquinas do Grêmio e tal. A gente, sei lá, fez falas, trouxe o Sérgio Amadeu para falar na Poli, a gente trouxe o Fabrote Lado para falar também, então a gente começou a ter alguns diálogos já, e o que me encantou muito mais, e me encanta até hoje, o que me motiva até hoje ainda continuar nessa discussão do software livre, e isso foi lá dos anos 2007, 2008, ou seja, já faz mais de 10 anos, foram os princípios do software livre, foram os princípios da colaboração, foi muito mais a questão filosófica do que as questões técnicas por si. E aí, tem uma discussão, inclusive, se o software livre é melhor ou pior tecnicamente, e aí a galera do open source vai fazer uma discussão de que a gente tem que fazer um ganho de mercado pela técnica, um ganho da discussão pela técnica, e o software livre tem um pouco uma discussão, uma vertente que a gente deve investir em software livre, ainda que o desempenho não seja necessariamente melhor, porque a governança é melhor, e isso no conjunto faz com que seja melhor a longo prazo. Isso era 2007, 2008, e a gente discutia muito, tá, mas isso não se sustenta, né, sem ser na militância, sem ser no ativismo e tal, e é muito interessante olhar hoje essa retrospectiva e ver que o modelo de software livre é o modelo que praticamente vem ganhando o mercado, que é software as a service, e não software as a product, você, naquela época, você comprava um pacote Windows, você comprava o CD, você comprava o... e a gente distribuía Linux de graça, e entender que software como serviço, software customizável, que é o modelo de negócio, que o software livre sempre defendeu, é o que vem tendo sucesso, o que a gente já falava, olha, vender produto não é sustentável no tempo, a longo prazo, ainda que seja para um software proprietário. Então, acho que é interessante colocar isso numa perspectiva. Na sequência, enfim, aí eu fiz minha pós-graduação em engenharia de transportes, e aí o meu mestrado foi avaliar dados das pesquisas origem e destino de São Paulo, desde 67, então, o metrô de São Paulo fez pesquisas... é tipo o centro do transporte, faz a cada 10 anos. Então, foi 67, 77, 87, 97 e 2007. Eu fiz o mestrado antes de 2017, a gente tinha saído a última. E, nesse momento, eu comecei a mexer com dados, e comecei a me encantar pelo mundo dos dados. E eu já gostava muito do software livre, eu já ajudei a fundar o grupo, nesse momento eu já tinha fundado o grupo que é o Poli Grim, que é o grupo de estudos de software livre da Poli, e também, nesse momento, eu já tinha fundado um outro grupo, que é o grupo de estudos de gênero da Poli, porque a gente, dentro do Poli Gnu, começou a fazer uma discussão de que tinha muito poucas mulheres na tecnologia, e a gente funda... O Poli Gnu nasce dentro do Poli Gnu, na realidade, depois ele vira um grupo à parte para fazer discussões de gênero e tecnologia, e aí, o meu mestrado, que era para avaliar... que sempre foi a perspectiva de avaliar padrões de mobilidade, eu vou olhar isso sobre a perspectiva de gênero. Isso significa... eu vou pegar aquela metodologia tradicional e vou pôr uma outra premissa, uma outra perspectiva, um outro olhar. Continua sendo modelagem, continua tendo uma apêndice do meu... o anexo do meu mestrado, ele continua tendo muitas páginas de código, em Python, em R... Então, não deixa de ser um trabalho de engenharia, porque a gente coloca um olhar social, mas ele tem um olhar diferente do olhar tradicional, que é um olhar formado historicamente por quem sempre planejou as cidades e os transportes, nesse caso, um grupo muito específico, inclusive, de homens. Então, isso também vai... eu vou trazendo isso, porque você coloca uma camada de criticidade sobre o que são os dados, né? Então, os dados serem abertos, quando eu só pude fazer esse trabalho, porque os dados eram públicos, porque os dados eram abertos, porque a gente consegue pegar esses dados e fazer um trabalho analítico e crítico sobre eles, então, não precisa pagar nada para acessar os dados, ser amigo de ninguém, etc. Então, isso corrobora também dentro do que eu chamo de ecossistema aberto, da cultura aberta, né? Que a gente trabalha aí em fazer códigos... Todo o meu trabalho está no GitHub, acessível, se alguém quiser ser reprodutivo, se alguém quiser pegar, rodar e fazer novamente, que também é um dos princípios do que a gente chama de ciência aberta. Então, estou falando um pouco da minha trajetória e desses conceitos ao longo, porque eu acho que é algo que, a partir do momento que você passa a ver as vantagens e construir essas comunidades, é uma coisa que vai sendo parte do seu dia a dia, da sua prática profissional, enfim, da forma com que a gente produz, né? Se eu for produzir um código, eu estou com vocês numa tela, eu tenho uma outra tela aqui ao lado, e estou fazendo um código de scraper aqui, e com certeza se o código fosse para mim, eu escreveria talvez de um jeito um pouquinho menos cuidadoso. Mas eu estou fazendo esse código de uma maneira que eu vou dar para uma outra pessoa, que eu vou divulgar para alguém. Então, isso também faz com que o meu critério de qualidade, de desenvolvimento do que eu faço, a partir do momento que eu sei que isso é aberto, que isso é auditável, que isso é escrutinável, eu também tenho um cuidado maior naquilo que eu desenvolvo, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque a longo prazo, é o que eu falei, o software livre, ele passa a ser algo que é mais confiável e que tem maior credibilidade, além de ter mais qualidade, né? Então, eu acho que o processo de como a gente faz as coisas influencia muito o resultado da coisa em si. E aí, vou fechar um pouco essa minha apresentação de mim. Atualmente, eu trabalho como consultora, estou fazendo uma consultoria atualmente para o BID, já trabalhei para o Banco Mundial, trabalhei mais de 10 anos no metrô de São Paulo, como funcionária pública, saí em 2019. E hoje eu tenho uma consultoria de dados e trabalho basicamente com análise de dados, dados privados, dados públicos, mas a gente tenta sempre pegar projetos ligados a dados públicos ou ligados a interesse público ou projetos ligados a ONGs ou causas sociais. Então, esse é basicamente onde eu estou hoje na carreira. E em 2018, eu também ajudei a fundar um grupo que se chama R-Ladies, São Paulo, capítulo de São Paulo, que é para difundir a programação em código R, que é uma das linguagens de programação, tem Pileades, tem várias linguagens de programação, tem várias comunidades, principalmente de gêneros subrepresentados, em uma só maioria, mulheres, mas também pessoas trans. Então, a ideia é... Por quê? Porque, em geral, é isso. No mundo da tecnologia, a gente gera a minoria, e assim como tem uma medida dupla, uma régua dupla sobre desempenho profissional feminino em todas as áreas, na área de tecnologia, isso é bastante forte. Então, ter um lugar em que a gente consiga fazer um processo de aprendizado um pouco mais, com menos regras, menos julgamentos, faz muita diferença no desenvolvimento profissional das mulheres. Então, a gente ajudei a fundar esse grupo em São Paulo e faço e dou suporte ao grupo até hoje. E aí, eu queria aproveitar um pouco que eu fiz um passeio na minha trajetória e falar um pouco das liberdades de software livre que eu acho que elas vão permear um pouco todo o ecossistema de cultura livre. E aí, quando a gente está falando de ecossistema, a gente está falando do ecossistema de cultura, a gente está falando de várias coisas que têm abertura. A gente está falando de governo, a gente está falando de dados, a gente está falando de recursos educacionais, de materiais. E aí, eu vou retomar, até vou... Eu sempre gosto de ler um pouquinho aqui para não correr o risco de errar as quatro liberdades do software, que é a principal delas, que é a liberdade de executar um programa com o caminho que você desejar e para qualquer propósito. Eu não preciso justificar para que eu quero um programa em software livre. A liberdade de estudar como ele funciona, ou seja, eu consigo olhar o código fonte, ter acesso a esse código fonte e adaptar as minhas necessidades. E por que eu acho isso muito legal e muito interessante? Eu acho, na verdade, o melhor uso dos recursos. Porque se você compra uma solução proprietária, você geralmente compra um quadrado para encaixar num círculo, ou um círculo para encaixar num quadrado. Você compra alguma coisa absolutamente pronta para encaixar na sua necessidade. Se você pega um software livre, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um losango, ele pode ser o que for. Se a sua necessidade é um círculo, você consegue mexer nele até que ele vire um círculo. Então, acho que essa é uma questão muito interessante, porque você não fica dispersando recursos. Eu estou falando de várias coisas. Eu estou falando de espaço no seu computador, eu estou falando de processamento do seu computador. Eu estou falando de várias coisas que você não precisa ficar guardando uma coisa gigantesca se você só vai usar esse pedacinho. Então, a questão do software livre, eu acho que é... Ela prima por uma coisa que, na minha opinião, é tecnicamente super óbvia, que é a eficiência no uso do recurso. Tirar essa possibilidade. Você pode redistribuir as cópias que você fez, de modo que você vai ajudar as outras pessoas. Então, assim, aqui na questão de... Além de eu pegar aquilo, um, conseguir olhar o que tem lá dentro. Então, isso, na minha opinião, né, que a gente fala de auditável, escrutinável. Primeiro, se eu consigo olhar o que eu tenho lá dentro, eu tenho confiança naquilo. Eu posso ver se aquilo tem um backdoor, se aquilo está vazando o dado meu, se aquilo é confiável ou não. Então, ser possível olhar, ser possível alterar aquilo para a minha necessidade, então, eu otimizo a utilização desse recurso. E eu consigo compartilhar com outras pessoas aquilo que eu fiz. E isso, eu acho que é fundamental para a cultura da colaboração. Por quê? Porque se a gente chegou até aqui enquanto humanidade, é porque muita gente fez muita coisa antes da gente. Eu não inventei a eletricidade, o computador, a placa de silício, para conversar com vocês hoje. Alguém fez isso, alguém fez outras coisas e mais outras coisas. Toda uma indústria se estabeleceu a partir de muita gente que fez descobertas, estudos, pesquisas, etc. Para que hoje a gente esteja aqui tendo essa conversa. E aí, eu acho que a gente só consegue acumular conhecimento se a gente tem conhecimento a partir das outras pessoas. Então, eu consigo ter acesso, de alguma forma, ao que as outras pessoas produziram. E eu também consigo retornar isso para as outras pessoas. Então, eu pego aquilo, modifiquei e eu devolvo. Então, eu consigo construir um delta, degrauzinho de conhecimento, sobre o degrauzinho de conhecimento, para que quem vier depois de mim não precise refazer o que eu estou fazendo. Essa questão da propriedade intelectual, ela é uma coisa relativamente recente na história da humanidade. Muitas... Essa questão de, ah, eu fiz, eu fui inventor, e agora você não pode usar, eu tenho que pagar para usar e tal. Eu não tenho grandes estudos sobre isso, mas a gente, com certeza, se isso tivesse patenteado a fórmula do Newton, entendeu? Não sei se a gente estaria aqui hoje. Então, eu parto do pressuposto que a gente precisa financiar, sim, os estudos. Não acho que as pessoas têm que estar trabalhando de graça. Mas não necessariamente aprisionar os resultados. Então, eu acho que esse é o lugar onde a gente precisa dar condições para as pessoas pesquisarem, trabalharem, produzirem, gerarem conhecimento. E, ao mesmo tempo, que a gente, todo mundo, consiga construir algo conjuntamente. A pandemia está aí para jogar isso na nossa cara, não é? Então, a gente tem aí um monte de coisa acontecendo, e tem todo mundo fazendo coisas, e, no fundo, o que a gente está tendo? Grandes consórcios de pesquisadores que falaram, gente, vai dar, porque a gente precisa trocar informação. E os journals, que você paga dólares caríssimos, cada vez mais caríssimos para nós, brasileiros, para acessar, abriram, neste momento de pandemia, vários dos seus journals, para que as pessoas conseguissem pesquisar. Aí, eu fico pensando, ah, se vocês não conheceram que isso é uma barreira, e precisaram abrir na pandemia, isso é uma barreira sempre. Isso é uma barreira do desenvolvimento da ciência e tecnológico sempre. Então, essa questão de ter acesso, e aí, software livre não quer dizer gratuito, mas quer dizer tudo isso que eu estou falando, e também você, por exemplo, não precisar pagar para ter acesso ao código, tal, tal, tal. Não ter essas barreiras. Mas não é esse o ponto, né? Quando eu falo software livre, as pessoas pensam, ah, não, mas aqui não pago. Não, você pode ter várias coisas que não são livres, são gratuitas. Ou que você não está enxergando como está pagando, mas você está pagando, por exemplo, com os seus dados. Mas o software livre, ele tem esses conceitos, né, por trás, e as comunidades abertas, elas vão herdar todas essas questões mais filosóficas na sua construção, né, os ecossistemas abertos. Então, eu coloquei esses pontos principais para a gente entender as bases sobre as quais eu acho que... Por isso que eu saio desse lugar do software e o que me encanta mais não é o software em si, não é o produto software, é como a gente está pensando essa produção, como a gente está pensando essa organização, como a gente está pensando essa governança toda. Você fazer um projeto de software livre e conseguir que as pessoas se engajem e que contribuam, e aí você pega uma pessoa que contribuiu, depois a pessoa que contribuiu, mas você tem que fazer um sistema que organiza contribuições, né, porque não é assim, ah, eu quero fazer aqui um projeto de lei colaborativo. Tá, então a gente precisa consumir uma ferramenta, então a gente vai discutir a governança, a gente vai discutir prazo, a gente vai discutir quem que entra, quem que não entra, como faz, enfim, e a gente hoje em dia tem, por exemplo, a democracia que você consegue opinar sobre projetos de lei. Então, você tem um projeto de lei A que está sob consulta, né, você pode opinar trecho a trecho, sugerir, as pessoas podem votar na sua sugestão de alteração do projeto de lei. Então, isso no fundo, além de estar ali, questão da técnica em si, né, como que é o software, como que funciona, e tem que ser aberto, também tem a questão da governança. E por que tem que ser aberto? Ah, eu posso fazer isso só. Essa solução, esse desenho, eu posso fazer sobre software fechado. Pode, mas eu posso dizer que foram 200 pessoas que votaram naquele trecho do projeto de lei, e você falar que foram 400. E eu tenho que ter uma forma de auditar, né, então, essa questão da auditabilidade, da credibilidade, da transparência, fortalece os vínculos de confiança entre as pessoas. Num momento em que a gente tem cada vez mais as redes sociais sendo usadas pra tensões, pra polarizações, eu acho que a gente recuperar esses conceitos que vão fortalecer os laços de confiança e não de disputa são muito importantes. Enfim, acho que esse era o principal overview, e aí eu queria continuar a partir das questões e perguntas de vocês. Tá. Aí, B, eu queria fazer uma primeira pergunta, enquanto todo mundo vai aí se preparando no chat, que é assim, é uma pergunta muito corriqueira, que a gente recebe sempre, que a gente trabalha, pontuou lá nos nossos, nas nossas partes do curso, mas como você tem esse histórico aí de conhecer mais a fundo, qual que é a grande diferença entre o software livre e o software de código aberto? Ela é, objetivamente, uma diferença muito mais filosófica do que uma diferença prática, técnica. O movimento do software livre, ele parte desses conceitos que eu coloquei e reivindica principalmente das liberdades, mas é isso, ele parte disso como os grandes balizadores. O código aberto, ele também abre o código, mas o advocacy, o discurso é, use o software aberto, open source, porque nós somos melhores tecnicamente. Então, e o software livre não reivindica necessariamente o melhor desempenho, embora eu acredite que vai acontecer a longo prazo, como o próprio movimento de software livre, a gente, tanto que a gente, quando não, e eu sou muito a favor de usar o termo FOSS, que é Free, Libre, Open Source Software. FOSS, F-L-O-S-S. Isso, é, isso. Por quê? Porque ele coloca todo mundo meio junto. Eu acho que essa discussão, ela foi uma disputa muito grande lá atrás, quando o software livre muitas vezes não conseguia atingir desempenho competitivo. Entende? E o pessoal de Open Source falava, olha, a gente vai investir porque a gente vai investir no melhor código. E o pessoal de software livre falou assim, a gente vai investir porque filosoficamente faz sentido. Ainda que a gente não tenha o melhor código, a gente tem externalidades positivas que vão além do código. Entende? Porque a questão do... O pessoal Open Source costuma ser mais técnico na sua argumentação e o pessoal do SL costuma ser mais político, um pouco mais filosófico na sua argumentação. Eu acho que... Sempre me identifiquei com o pessoal do software livre um pouco por isso, porque eu usava quando ainda assim eram algumas coisas, sei lá, não tinham todas as funcionalidades que tinha, sei lá, um editor de imagem que tinha o Photoshop ou o Gimp. Eu usava o Gimp. Ah, mas não tem todas as funcionalidades. Aí é lá no grupo do desenvolvedor, a gente vai lá e abre uma feature, abre uma ish, abre uma requisição. Fala, gente, não tem tal funcionalidade. Vamos trabalhar nessa funcionalidade aí porque faz diferença, é importante. E aí, ainda assim, eu usar. Por isso que eu pessoalmente me identifico com o software livre. Hoje em dia, eu acho que as coisas já passam um tempo e o software livre já se desenvolveu bastante e as coisas já funilaram para o mesmo lugar. Então, eu acho que o software livre já tem um grande desempenho técnico, super competitivo, mas é isso. Vamos supor que eu tenho uma solução, por exemplo, de governo, que tecnicamente não é 100%, é 95%. E 95% atende, 95% dos requisitos, ela não é, talvez, tão mega, ultra rápida, mas ela é, atende todos os requisitos, entrega tudo e ela é livre. Eu prefiro usar essa solução, ainda que eu tenha uma solução talvez mais eficiente e rápida do ponto de vista de processamento proprietário. Por quê? Porque eu acho que enquanto governo, você conseguir ter alguma coisa que não vai te deixar na mão de um fornecedor só. Tem essa questão. Você, se é um software livre, você consegue contratar uma outra pessoa para dar manutenção com muito mais facilidade. Então, do ponto de vista de gestão, de governança, de auditabilidade, etc. eu acho que ainda que não seja tecnicamente a melhor solução, mas se ela te entregar o que você precisa minimamente, vale a pena você gastar o delta de dinheiro ali e contratar alguém para melhorar aquilo do que você comprar uma solução fechada que você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, acho que tem essa pequena divergência filosófica, entendeu? Entendi. Muito bom. Tem pergunta chegando aqui. Deixa eu ver aqui do Daniel. Eu também tenho uma questão. Os softwares livres sempre foram criticados pela questão da interface, da usabilidade. Como estamos em relação a isso? Avançamos? E parece que hoje a cara, a estética está bem mais amigável. Isso atrai mais usuários, concorda? Você estava falando isso, né? Melhorou muito. Exato. Melhorou muito. E eu acho que tem essas questões. Quando você tem um movimento de softwares livres, quem fez isso era muito técnico, né? Então, não era muito, assim, não tinha designer, não tinha... Era uma falha de diversidade. Ali, a gente tem várias falhas de diversidade na comunidade técnica como um todo, mas na do softwares livres tinha umas... Tinha um leque, tipo, tinha uma falta de gente, ligada a essa questão. Tanto que, por exemplo, a Free Software Foundation há um tempo e tem gente que investia em advocacy. Ou seja, eu vou convencer pessoas que softwares livres é legal e tal. Não é só porque é legal, porque é legal, né? Mas para trazer outros profissionais para colaborarem, não só a gente que fazia código. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. E hoje em dia, a interface, por exemplo, muita gente usa um software livre e nem sabe. Então, por exemplo, o Mozilla, o Firefox, da fundação Mozilla, é software livre. E na realidade, bateu o Internet Explorer e o pessoal nem sabia que ele é software livre. Mas foi uma solução muito melhor, que tinha uma interface bonita. Então, como um produto, eles conseguiram fazer alguma coisa muito boa para o usuário, do ponto de vista de experiência do usuário. Entendeu? E aí, eu acho que toda a comunidade de software livre também aprendeu ao longo do tempo que a experiência do usuário não é um fator a mais, ela é um fator decisivo. Decisivo, exatamente. Então, acho que aprendemos com o tempo também. Então, acho que por isso também melhoramos muito nesse sentido. É, a gente pode ter, pegar o exemplo do próprio Moodle, que nós usamos aqui no curso. O Moodle, esse ambiente aqui que é o Big Blue Button, que foi trabalhado pela Elos, e hoje a Elos oferece serviço de videoconferências e tal, muitos aqui entraram no curso e falaram no primeiro encontro que a gente teve, nossa, nem parece o Moodle, o Moodle que a gente conhece. Porque é um pouco isso que o Daniel está falando. Como o Moodle foi um dos primeiros softwares da curso de software livre, ficou muitos anos com esse ranço que o Moodle é engessado, que a gente não consegue fazer nada no Moodle. e hoje em dia a quantidade... É ótimo. Nossa, a quantidade de possibilidades, as pessoas, muita gente que sabe trabalhar com o Moodle, sabe criar plugins para o Moodle, soluções para o Moodle, e isso que aí detrás da gente conseguir abrir o código e olhar o código, não somos nós que não somos da tecnologia, mas como a gente sempre fala da colaboração da gente estar em equipes multidisciplinares, uma coisa é a gente saber que isso existe e buscar pessoas que possam compor, porque quando a gente vai criar um projeto, isso também queria que você falasse, a ideia, gente, tem mais perguntas? Deixa eu só... Eu queria fazer um... só um pouquinho, quando a gente vai criar um projeto aí, esse olhar mais global que a gente precisa ter, vou criar um projeto digital, não basta eu pensar, vou fazer um site, ah, vou fazer um site, onde vai ser esse site? Onde eu vou armazenar esse site? Esse caminhozinho que eu queria que você falasse para nós, tudo tem que ser considerado. É, eu acho que a gente pode pensar, nossa, pensar várias coisas, né, quando a gente está falando de soluções, aí site é uma solução tecnológica, né, pode ser um aplicativo, é uma outra solução tecnológica, mas eu acho que pensar o que você quer fazer, por que você quer fazer e para quem você quer fazer? e com quem você quer fazer? Então, acho que são essas coisas, por que eu estou falando isso? É, ah, eu quero fazer um aplicativo para melhorar meu bairro, que vai, sei lá, pegar demandas das pessoas. Tá, então você precisa, é, você sabe que você vai ter que fazer, se você quer fazer alguma coisa para o seu bairro, é, ah, vai querer que seja escalável, que a gente chamasse, eu vou fazer com meu bairro, mas depois os outros bairros também podem ser que querem usar, e tal, tá, então tem que ser uma coisa que seja replicável, isso é um requisito. É, você quer, se você quer para o seu bairro, então você em algum momento tem que prever que as pessoas vão ter que usar e fazer um teste, você vai ter que falar com as pessoas, né, legal, e como que são as pessoas, são todas as pessoas do seu bairro, são todas as pessoas do meu bairro, então seria interessante que tivessem pessoas, pessoas, todas as pessoas do seu bairro devem ter, é, criança, jovem, idoso, homem, mulher, é, branco, negro, deve ter gente mais pobre, gente mais rica, enfim, deve ter um monte de gente, muito diversa. Por que eu estou falando isso? Porque se essa pessoa que você quer atingir for uma senhora de 70 anos que talvez tem uma dificuldade de digitar ou de lidar com o celular e vai ser um aplicativo do celular, talvez você tenha que pensar que tem que ter botões que uma pessoa de 70 anos vai conseguir usar. Ah, mas eu quero que crianças usem. Não, não quero que crianças usem porque não quero menores usando. Isso precisa também estar descrito, por exemplo, nos seus termos de uso, está muito claro se você vai querer que tenha crianças que usam ou não. Se as crianças usarem, você vai ter que ter um tratamento de dados disso, onde você vai armazenar e o tratamento que você vai fazer. A gente acabou de aprovar a nossa lei geral de proteção de dados agora. Se você estiver pegando dados de menor de idade, você tem que ter muito mais cuidado em todo o processo do ponto de vista de privacidade desses dados. Enfim, se você, o menor vai poder usar desde que o pai dê algum tipo de ok, então tem que prever uma tela para isso. São várias perguntas, mas muitas vezes, eu digo isso porque já trabalhei em equipes assim, que é o tipo de pergunta que eu coloquei e que a equipe inteira cheia de homem nunca se tivesse feito essa pergunta, porque parece que ninguém nunca tinha tido filho que pega o celular, sabe? Eu não sei, mas... E aí era de fato muitos jovens jovens e acho que só um tinha tido filho naquela equipe. Então parece que não era uma questão, por isso que eu... Por isso que é com quem você faz, ou para quem você faz. Ah, você quer atingir essa quantidade de pessoas? Vai te trazer questões de usabilidade que quanto mais diversa for a sua equipe que produz isso, que pensa isso, que faz desde o design do problema, desenha o problema, desenha a metodologia e aí depois vai desenhar a solução, depois vai implementar a solução, porque a gente não começa fazendo código, a gente começa desenhando o problema. Então, essas equipes precisam ser diversas. Isso é uma coisa que eu sempre tenho batido, por quê? Porque temos vieses, a gente tem vieses, a gente tem, a gente tem, a gente tem os nossos preconceitos, eu tento desconstruir os meus todos os dias e com certeza tenho muitos que eu nem vi ainda, eu tenho, porque eu sou eu, eu nasci num certo lugar na sociedade, eu nasci no Brasil, eu sou branca, de classe média, nasci na Bela Vista, enfim, tenho esse lugar. E aí eu vou vendo outras coisas, mas tem, sei lá, uma amiga minha, uma mulher negra do Capão Redondo, é óbvio para ela algumas questões que para mim eu posso até enxergar porque eu reflito, porque eu penso, mas não é óbvio. E talvez várias questões que por mais que eu pense não vão passar pela minha cabeça do ponto de vista da solução e do usuário. Então, passar e ter suas equipes o mais diversas possível, eu acho que é um caminho que a gente cada vez mais tem falado dentro do ponto de vista de colaboração, que é muito rico. Ele vai te dar um serviço melhor, um produto melhor, mapear os problemas de uma maneira mais abrangente. E aí eu estou falando isso, tem um... Porque a gente acha que a tecnologia é neutra. Eu faço um código, não, eu só fiz o código, entendeu? Ah, mas eu... E aí essa questão do software livre é uma coisa... Eu falei disso agora, lembrei de uma pergunta que eu vi esses dias. Ah, mas você pega o código de alguém, é fácil... Mas eu não... O preconceito não foi meu que eu reproduziu esse código, não. Software livre, você pode reutilizar o código, mas você tem o seu... Você assina embaixo quando você reutiliza. Então você passa a leitura crítica daquele código. E aí a gente está num momento que a gente usa muito algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, para predizer coisas. A gente está hoje... Hoje está nas eleições americanas, né? Então os três, quatro sites estão falando lá, as previsões estão disputando quem é mais preciso nos resultados das eleições. E aí o algoritmo de machine learning, se você olha, a gente treina ele com um set de dados. De onde saem esses dados? Como que são esses set de dados que eu vou treinar o algoritmo? Se esses set de dados têm viés e preconceito, o meu algoritmo vai reproduzir viés e preconceito. Então, por isso que o pessoal tentou lançar umas inteligências artificial que eu conversava e elas foram uns fiascos nas redes, né? Porque a gente, o que treina isso e a forma com que isso trabalha, ele vai ficando muito endógeno, que a gente... É paciente a ser feito nas bolhas das redes, né? E essas predições deles são tão mais acuradas quanto o futuro foi igual ao passado. E a pergunta que eu coloco, a gente quer que o futuro seja igual ao passado? Então, se a gente... Como que a gente... Isso é uma discussão super grande na área de tecnologia, dessa questão da inteligência artificial, das decisões automatizadas e tal, por quê? Porque se eu treino esses sete de dados, se o meu sete de dados, não estou falando nem do algoritmo, se o sete de dados tem viés, eu já comprometo isso. Se o meu algoritmo, a forma que eu faço a conta tem viés, eu também coloco uma carga de olho mais para cá, olho mais para lá. e aí isso vai fazendo com que o resultado disso, muitas vezes, que afeta a vida das pessoas, tipo o score de crédito do Serasa. Eu faço uma conta com o algoritmo em machine learning. É assim que... Sabe aquele seu número, sua nota do Serasa, que vai dizer se você vai conseguir um financiamento com a sua casa? Essa nota, essa nota é uma máquina que faz baseado num sete de dados. E aí eu acho que é um grande avanço da nossa LGTB, que foi eu posso questionar uma decisão tomada por máquina. Está lá previsto que decisões de máquina podem ser contestadas por humanos. Então, enfim, dou uma viajada agora, mas é isso. Olha, tem uma... Vai, Dé, você. Vai. Eu adorei a viajada porque acho que conecta até com a pergunta. Eu vou voltar a dois passos, conectando tudo que você falou numa pergunta, né? Que você falou bastante do público, né? Essa é a relação do software livre com a esfera pública, o quanto isso é importante para a governança. Mas trazendo isso aí para o privado também, os colégios, por exemplo, até as universidades, né? Que optam pelo software livre. E conectando com a LGTB que está vindo, isso também vai melhorar, na sua opinião, a governança dos dados da escola em relação aos dados das crianças? Eu acho que sim. E aí eu vou falar de uma coisa que a gente também tem um mito aí que é não é porque está um código é aberto que ele não é seguro. Então, é muito pelo contrário. O que faz com que os meus dados fiquem seguros não é eu não saber como ele é processado, mas eu ter camadas de segurança e garantir... Eu ter a chave e o acesso, né? Eu conseguir acessar o dado e ter camadas de segurança. Eu sei qual que é o mecanismo de chaves. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a LGTB vai colocar algumas questões e eu não sei num software proprietário... Eu não posso avalizar a segurança desse software. A gente sabe que teve uma... um... um mal-estar com o Windows 10, né? O Windows 10 tinha um backdoor. Isso tinha, foi constatado. Então, assim... Que... Discutes e tal, não sei o quê. É sempre difícil de você verificar, mas, enfim, conseguiram fazer aí algumas conjecturas sobre o Windows 10 tem um backdoor, tem um leak de dados, né? Então, assim... Se você usa um software livre, eu acho que tem uma questão de gestão escolar, que aí é administrativa, que é você pega um software, você contrata um serviço para alguém customizar esse software para você. Aí, se essa pessoa não entrega ou, sei lá, te deixa na mão ou você quer mudar porque outro fornecedor pode ser mais barato, melhor, etc., você muda de fornecedor. Você não precisa mudar de serviço que oferece aos seus alunos, aos seus pais, aos seus alunos. Né? Se você contrata uma solução fechada de uma empresa, você provavelmente na hora de trocar de fornecedor vai trocar de solução. Esse fornecedor vai embora junto com a solução. Aí você tem que... Tem uma outra... Então, acho que tem uma questão de gestão. É, tem um refazer aí. Totalmente um refazer. Mesmo que você pegue o conteúdo, você vai ter que refazer tudo o ambiente. você não consegue acumular a... Sei lá, vamos supor, um pai chegou e falou olha, tal coisa será melhor. Aí você lá e fez. Aí um outro pai chegou e falou, olha, tal coisa será melhor. Aí você fez. Aí vem um aluno e fala, tal coisa. Aí você fez essas três coisas. Aí daqui três, dois anos, você mudou de fornecedor. E aí você pegou uma outra solução que aquilo que você melhorou talvez você tenha o mesmo problema porque você não sabe se... Enfim, pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma outra solução, entendeu? Você não consegue fazer um acúmulo. Óbvio que você sempre pode mudar, ah, não, mas esse software livre eu não é mais... Não me atende mais. Você pode mudar para uma outra solução com outro software livre também, isso é o menor problema. Mas eu estou dizendo que você não deixa isso vinculado. Eu não preciso trocar de solução se eu troco de fornecedor. Eu posso continuar com a minha solução, eu troco de fornecedor, eu troco de fornecedor e aquela pessoa para qual é a tua pressão de serviço? Não precisa saber disso, não precisa sentir isso, esse usuário final. Eu acho que tem uma questão de gestão por trás. Tem uma questão de segurança que eu já falei. Se é escrutinável, eu sei o que está acontecendo, se eu sei o que está... Como isso se dá, eu também posso trabalhar sobre essa camada de segurança e posso, por exemplo, ah, mas será que esse meu... Essa pessoa que contratou esse só... Eu sou uma escola, privada, ou governo, enfim, contratei um software de gestão, de escola mesmo, de desformizar nota, de essas coisas, né, normais, assim, de desformizar material e tal. Beleza. Eu posso contratar uma auditoria para falar, olha lá o código desse fulano e me fala que você é seguro. Porque o código é aberto. Posso fazer isso. Se eu estou falando uma solução proprietária, eu não posso fazer isso. Porque, inclusive, se o cara entrar no código da solução proprietária, ele está infringindo uma lei. Então, assim... Percebe? Então, estar aberto, eu saber como funciona, para mim, dá mais segurança. São camadas diferentes. Eu acho que tem uma questão de você não ficar amarrado, gestão, tem uma questão de segurança, que é uma outra coisa. E aí, tem uma outra discussão que é de conteúdo, que eu vou pôr nessa plataforma. E aí, eu vou pôr nessa plataforma e é uma discussão aí filosófica, né? Se eu consigo também... O mesmo acúmulo que eu faço do ponto de vista da ferramenta, se eu trabalho sobre bases que eu estou fazendo, recursos educacionais, que são abertos, eu uso recursos educacionais abertos e produzo recursos educacionais abertos, eu também consigo crescer essa fonte de uma maneira que a hora que o professor for embora, ele não leva consigo também o conteúdo. Eu consigo desfrutar desse conteúdo, assim como coletivamente eu pude desfrutar de todo um conteúdo que foi produzido pela comunidade. Então, tem uma questão de conteúdo e tem uma questão de ferramenta, né? Não sei se eu respondi com a pergunta, Débora. Cadê o Daniel? As perguntas do bate-papo aí, Dani? Oi, oi? Oi? Perdi alguém. Alguém falou alguma coisa? O Daniel, acho que não está. O Daniel, na sequência, ele tinha feito aqui uma pergunta. Oi, oi? Tem várias perguntas no chat aqui. Oi, 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 oi. da Veridiana? Wilson diz assim, Open Source, em minha opinião, é aberto até quando o proprietário desejar. E o livro não pode ser fechado e nunca se tornará proprietário, já o Open Source pode vir a ser. E a Veridiana, que comenta que lá na escola dela, no Sérgio Marília São Paulo eles utilizam 90% do sistema Linux nos PCs e notebooks para edição de vídeo, eles também usam cada em live, e aí eu até compartilhei com ela que é algo que eu também uso é um software super, é um desses que melhorou muito de interface nos últimos anos e aí a Graça pergunta quando você fala sobre auditabilidade existe alguma ISO para orientar as normas técnicas? eu não entendi exatamente a pergunta mas assim, existem várias normas ISO sobre desenho de software, sobre protocolos mas o que eu acho que e aí normas técnicas depende do que a gente está falando especificamente porque tem as famílias ISO tem a família ISO 9000 tem a família ISO 37000 depende do que a gente está falando especificamente mas do ponto de vista antes que você falou de software livre e open source a questão da viralidade o que você colocou é do tipo é possível você fechar ou não depois isso depende no open source tem algumas licenças que também são virais por isso que eu falei que não necessariamente isso é o que vai fazer essa diferente mas as licenças porque assim existe toda uma família de licenças então vocês devem talvez ter ouvido tipo de ponto de vista de conteúdo tipo sabe a creative commons já viram falar? sim sim está no curso inclusive está no curso beleza então imaginei então a creative commons ela tem aquela forma de você compor né cc by sa nd nc salvo engano by é obrigatório no Brasil porque você tem que sempre dar autoria o sa é o share like que você é a viralidade né você tem que compartilhar na mesma licença e você pode compor né não comercial não derivativa derivativa é isso pega e pode mudar ou não isso é licença de conteúdo não é exatamente igual mas um paralelo pode ser feito com licenças de software então existem licenças que são virais que tem esse share like embutido então por exemplo a maior parte das licenças eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas mas eu diria aí que em geral grosso modo as licenças usadas em software livre elas sempre são do ponto de vista virais do share like né então aquilo que eu bebo eu preciso compartilhar na mesma licença então se eu peguei eu devolvo no open source você tem a possibilidade de fechar mas não são todas as licenças que você pode fazer isso tem uma parte das licenças que são usadas na comunidade open source que também são virais e que estão que você se você pega você também precisa compartilhar na mesma licença e tem uma parte das licenças que não necessariamente você abre para o mundo e alguém pode pegar aquilo fechar e fazer um produto você não necessariamente precisa devolver por isso que eu falei que essa questão da filosofia de devolver de poder compartilhar a contribuição é um princípio é primordial do software livre também mas não é uma premissa do open source de fato mas ainda assim muita gente do open source pratica porque tem muitas licenças open source também que usam licenças virais graças a Deus eu tinha feito uma outra pergunta que tem a ver com o que você estava comentando antes em relação a essa possibilidade eu tenho eu tenho eu tenho tido uma preocupação bastante grande em relação ao avanço das plataformas comerciais nesse cenário dentro do cenário educacional nesse contexto da pandemia né e aí quais são os riscos que você tipo as redes sociais e plataformas comerciais especificamente especialmente essas de reunião de os ambientes online onde os alunos e professores também podem partilhar conteúdo tipo como o Goal Goal Exatamente ou espaços como o Zoom por exemplo para reuniões e momentos síncronos essa realidade que é muito está dominando o mercado no cenário nesse contexto da pandemia né como é quais são os riscos frente às possibilidades que outros softwares livres poderiam oferecer tal como esse por exemplo que a gente está usando aqui né o que que seriam interessantes entre um e outro né superando essa perspectiva da usabilidade que a gente até já comentou um pouco só para você reiterar eu queria que se fosse possível você reiterasse essa as vantagens em torno de usar softwares livres nesses contextos né eu acho que aí a gente entra em uma outra discussão que é para o usuário usar a plataforma que a gente está usando aqui por exemplo que é uma plataforma baseada no mundo ou a gente usar um um Google Schooler por exemplo não é Schooler é é um outro é um outro nome dentro do da suite Google Classroom Classroom Exato o Schooler é o Google Classroom do ponto de vista do usuário a princípio parece igual é mas o que acontece essas plataformas fechadas não são você não paga por elas e a gente costuma dizer e aí isso entra no no pool das redes sociais eu acho que essa premissa que a gente está falando das redes sociais ela também funciona dentro dessas plataformas que é se você não está pagando por ela nesse momento principalmente para essas empresas você é o produto dessas empresas então quando você entra nessa plataforma vocês já leram os termos de uso e as políticas de privacidade do Google Classroom eu uso o Google Gmail eu uso o Gmail do Google e aí uma vez eu fiz um trabalho de discutir termos de uso política de privacidade aí eu lido do Facebook aí eu lido do Google aí eu lido do Expedia acho que eu não tinha o Instagram na época aí eu lido mais um ah, ali o do Dropbox e aí o Google quando você fala sim, eu quero ter um Gmail inclusive estava escrito lá e eu disse que eu aceitava porque eu queria ter o email do Google gratuito naquele momento que tudo que eles né assim tudo que está lá vai ficar lá e se algum dia eu fechar minha conta Google eles não têm a menor obrigação de escolher os meus dados depois que eu aceito vai encerrar minha conta Google inclusive e eu assim, meio que eu concordo com isso e aí quando eu estou fazendo essas discussões é porque quando você está colocando o usando essas essas ferramentas eu acho que é muito muito importante pensar o que que isso implica do ponto de vista de segurança privacidade o que que você está compartilhando de dado o que que você está construindo assim tem uma questão filosófica do tipo o que que você está construindo para a sociedade como um todo mas não se for assim ah não não me importa com isso quero pensar aqui na minha questão individual então tá se você está querendo só pensar nessa questão individual ainda assim eu não acho que são as melhores ferramentas porque eu acho que você não tem transparência do que que está acontecendo eu não sei que tipo de dado está sendo armazenado ou ele não estou armazenando o dado para a melhor experiência do usuário aí ele armazena toda a sua vida para a melhor experiência para prever o que você vai pensar na sequência tá mas eu tenho a opção de usar essa ferramenta sem isso eu queria só ter essa liberdade tipo não não quero que você preveja nada eu não quero que você faça eu quero sei lá navegar no instagram sem que você fale qual é o sapato que eu mais gosto eu só queria navegar no instagram eu não tenho essa possibilidade eu não tenho portanto os meus dados são o produto as minhas informações são o produto e não é porque é um é um é um produto da suite google que é voltado para educação que ele não está na mesma lógica na empresa google como um todo que é essa então o negócio do google é informação né e a gente provei informação ele vai ver na plataforma dele quanto tempo as pessoas assistem falta o tempo máximo de vídeo para onde as pessoas né se você desce a sua câmera para onde que eu estou olhando para onde que eu não estou olhando qual que é o clique que eu faço qual que é o movimento que eu faço a gente mapeia tudo né dá para fazer dá para falar mapear completamente como você se comporta né então eu pessoalmente tenho essas várias restrições então usar softwares livres eu acho que tem você sabe você se você tiver dúvidas você contrata uma auditoria ou você conversa com os amigos para fazerem uma avaliação do código do quão aquilo está sendo respeito a sua privacidade ou não que tipo de dado você armazena ou não o que você guarda o que você não guarda onde você guarda eu não sei o que o google guarda e nem onde ele guarda e nem como ele processa e nem para que ele usa né então e se você ler os termos de uso agora com a lgpd com a lei da europa está tendo toda uma né uma discussão sobre isso e tem uma questão de mercado grande né existe todo um monopólio que está sendo praticamente feito pelo google então e aí tem uma outra discussão né então eu estou falando uma discussão né do que eu consigo dar para a sociedade com um dia de conhecimento ter uma discussão para o indivíduo e ter uma discussão para o mercado eu quero alimentar um único fornecedor que vai ser sempre o único fornecedor e aí isso assim as pessoas usam google porque é isso que elas sabem sim é isso que elas sabem e quando a gente começava a mexer em lindas todo mundo usava windows era mesmo isso que elas sabem pois é isso que elas sabem mas aí você limita né você limita porque você não pode saber outra coisa você não consegue ter a opção de fazer de forma diferente e isso acho que é muito isso torne muito as nossas possibilidades de fazer coisas de pensar diferente de crescer de pensar de produzir coisas diferentes serviços diferentes enfim por que que eu preciso usar por que que googlar virou um verbo né então e de fato o material de buscas deles é maravilhoso incrível o melhor que existe hoje mas existem outros não sei se vocês sabiam mas existe outros existe o let's go existe outras formas de você fazer isso é se você for né pra a gente falar do whatsapp mas se você for pra china não é assim que funciona mas todo mundo usa whatsapp é tipo eu não tenho whatsapp mas todo mundo usa whatsapp é mas tem um bilhão de pessoas pelo menos que não usa então existem outras realidades que não são só aquelas realidades que a gente consegue enxergar e acho bom que tem um bilhão de pessoas que usam outra solução porque isso quer dizer que tem outras soluções povoando esse mundo porque aí em algum momento pode ser que uma concorra com a outra eu acho bom que as coisas concorram né que você tenha porque se a gente não tem contraditório de ideias a gente também não tem aquele processo tradicional né da tese cíquese antiga e assim e a própria diversidade né a própria valorização da diversidade se a gente for pensar na LDB gente a LDB fala da pluralidade né a importância da pluralidade normalmente em educação a gente olha pra isso só na parte de conteúdo no ensino de algo mas na verdade a gente tem que ampliar esse olhar porque eu vou até mostrar pra vocês um slide aqui que tem a ver com isso que a Iguê tá falando deixa eu ver se eu consigo mostrar um vocês estão vendo ainda não peraí aqui ó vocês estão vendo esse slide gente isso aconteceu está acontecendo na pandemia a gente tá vendo as nossas redes especialmente as redes públicas falarem de formação em tecnologia educação fazendo propaganda das grandes empresas das médias empresas então a gente tem aqui é Google tem Microsoft várias várias não são poucas né não são tantas mas a gente tá substituindo a formação pelo treinamento que as empresas estão dando pra usar as ferramentas delas delas exato e eu lembro que quando o Facebook veio acho que era por causa da Dilma e eles vieram tentar fazer alguma parceria com o governo brasileiro a gente né lembro que a gente fez um ativismo de de boicote mesmo aquele tipo de parceria que estava se desenhando porque eles não mas a gente quer não é diversificar era difundir a internet entre as pessoas e aí o Facebook entraria como um grande player nessa história só que o problema é que como a coisa estava sendo desenhada era as pessoas a partir de algum momento achar que Facebook era igual a internet muitas pessoas acham que Facebook que a internet são as redes sociais e a internet é muito mais que as redes sociais eu consigo ficar na internet muito tempo sem abrir nenhuma rede social então tem muita tem muita coisa para além das redes sociais e a questão é o quanto isso entra no imaginário das pessoas as pessoas acham que só existe isso de possibilidade e aí a mesma coisa que a gente fala sei lá de uma pessoa quando a gente fala por exemplo de mulher na tecnologia a gente fala que precisa ter mulheres em vários lugares que precisa ter mulheres negras em vários lugares porque as pessoas acham que olhem e falam é possível chegar ali e por que isso é importante porque a gente não consegue ser aquilo que a gente não imagina e a gente e aí quando a gente também educa faz essa digital literacy essa educação digital com um campo tão fechado dentro de um de um escopo muito enviesado de empresas você também não amplia não dá para as pessoas a possibilidade de pensar e imaginar coisas para além daquela solução aquilo que elas conhecem isso exato acaba restringindo no fundo em vez de você trabalhar com uma educação libertadora a gente fica trabalhando com uma educação que vai fidelizar usuários de uma dada plataforma e a gente precisa no mínimo pensar nas escolhas possíveis então quando a gente pensa na ser líder educação aberta é a gente saber que não existe só uma possibilidade mas existem outras possibilidades então por isso que a gente está levantando essa discussão e o André aqui trouxe também uma pergunta interessante falando do WhatsApp do Signal aqui a história da criptografia aí dele então assim se o WhatsApp usa criptografia mesmo assim ele usa nossos dados como que é essa coisa da criptografia? A melhor resposta que eu tenho mais honesta para te dar é não sei porque o seu software é proprietário eu não sei eu não sei se ele usa mesmo criptografia de ponta a ponta diz que usa mas eu não auditei eu não vi nenhuma auditoria independente fazer nenhum tipo de aferição não sei se usa de ponta a ponta porque você pode usar num trecho do caminho e aí guardar informação num pedaço que pode ser de interesse para a empresa mas ao mesmo tempo a outra ponta é o criptografo e aí você não enfim tem várias formas de fazer criptografia então não sei eu não sei te falar isso então é aquela coisa assim o Windows ele é seguro o Zoom o Zoom teve vários problemas recentemente depois acharam passou por uma crise de confiança lançaram nova versão do do Zoom inclusive porque muita gente falou não vou usar Zoom porque estava tendo problemas de segurança mas é isso alguém descobriu porque começou a usar e viu um problema mas se fosse alguma coisa aberta talvez pudesse ser visto antes de ter um problema então assim essa questão da criptografia eu não sei mas eu defendo que existam mecanismos de comunicação peer-to-peer criptografados eu acho isso é importante eu acho que isso pode salvar vidas inclusive porque por exemplo muitos trabalhos que eu faço é de um dar uma consultoria de tecnologia para um aplicativo que combate violência contra a mulher e a gente poder fazer coisas promover uma uma comunicação punta a punta criptografada pode proteger pessoas que estão em medida protetiva por exemplo então e eu posso simplesmente querer conversar com alguém sei lá sobre sexo não importa sobre o que eu quiser com a minha mãe sem garantir que ninguém mais vai ver aquela conversa pode ser por uma questão de prioridade ponto pode ser por ele questões eu acho que são um direito que deve ser preservado nas redes mas quanto a criptografia do WhatsApp eu não sei afirmar porque não dá para fazer nossa gente uma hora de conversa quanta coisa temos mais perguntas temos mais perguntas pode falar tem bastante comentário aqui Dani você quer comentar os comentários ou perguntas posso comentar sim mas eu queria reforçar primeiro o que disse a Joana esse aspecto que ela levanta em relação a como difundir isso nesses meios digamos assim um pouco mais políticos ou institucionais acho que essa conversa aqui com a Idela é muito rica e o que a gente vem estudando no curso exatamente para fazer a gente pensar um pouco fora da caixinha como eu coloquei ali no texto ou seja nesses espaços muitas vezes as soluções são adotadas essas outras que a gente estava falando as proprietárias as mais usuais até por uma questão de desconhecimento a pressão que essas empresas fazem é muito grande elas tem um marketing muito forte e para o líder para o gestor muitas vezes essa opção que é a opção estabelecida de mercado é até mais fácil de adotar frente a essas outras que a gente conversava essas outras livres então acho que o papel desse coletivo aqui que está se organizando que está estudando está aqui dialogando com a Id inclusive é exatamente esse munir dessas informações para que a gente seja esse agente diferente nesses espaços de Secretaria de Educação da própria instituição escolar municipal ou particular enfim onde a gente esteja atuando a gente possa contribuir dizendo olha não existe essa outra possibilidade aqui que tal se a gente tentasse fazer por esse caminho que tal se ao invés de se comprar um serviço pronto a gente buscasse uma consultoria buscasse se articular para desenvolver a nossa própria aplicação ou para somar esforços com outras escolas com outros agentes que também tem essa demanda e juntos nós darmos resposta a isso né então eu acho que dentro dos comentários que aparecem aqui esse de como a gente responder a essas demandas nesse diálogo com as instituições públicas acho que é algo que precisa ser reforçado sim isso é uma coisa que por isso que eu costumo falar muito dessa questão dos aspectos econômicos de gestão e de segurança porque o aspecto de é mais fácil sempre aparece do menor esforço e aí o menor esforço é para quem quando e em quanto tempo porque mais esforço o menor esforço agora mas será que contando mais mais para frente esse vai ser o menor esforço será que eu vou adotar isso agora e daqui um ano eu tenho que fazer uma outra licitação e daqui um ano eu tenho que fazer uma outra licitação e será que isso é mais barato posso fazer algum comentário em cima dessa fala eu vou contar um caso que aconteceu aqui na cidade que eu trabalho que eu trabalho como análise do sistema eu apresentei para a Secretaria da Educação lembrei muito quando o Daniel tocou no assunto um software livre é o e-cidade feito pela Universidade do Paraná e disponibilizado no portal do software público eu apresentei as funcionabilidades tudo giraram lá nessas coisas e disseram que era muito difícil a dificuldade era grande porque não teria ninguém para programar essas coisas porém passa belo belo dois meses alguém grande da Secretaria foi passar férias fora do Estado e deu de encontro com a ferramenta gestor quando eu cheguei das minhas férias tinha um vendedor gestor aqui com o portfólio baseado sempre exclusivamente na interface do software apresentou terminou a apresentação e já saiu com o contrato fechado até com desplicitação contratação de serviço eles pediram para que eu fizesse a instalação e compartilhasse dentro um canal aberto dentro do suíte aqui da rede que a gente cuida eu falei que não tinha condições porque era melhor instalar um servidor e instalar a ferramenta pararam a conversa e saíram quando eu voltei na outra semana eles instalaram as escolas num computador que era usado pela escola para as outras ferramentas para trabalhar tudo e compartilharam pasta e mandavam um servidor não sei aonde esse servidor existia nome de sério também via Dropbox resumindo a história não foi três meses começou a dar problema de compartilhar porque você pega um software um sistema operacional o cliente vai compartilhar a pasta para 15, 20, 40 pessoas ao mesmo tempo alguém vai ficar fora começou a ter queda tudo criou um problema tão grande que ninguém quer usar mais ferramentas de gestão resumindo o software proprietário baseado sempre na interface conseguiu convencer a secretária de educação coisa que eu não consegui e mostrando ela mais qualidade e até mais benefício que era o software do E-Cidade com a plataforma livre é, então ter essa questão do fornecedor de ter um apoio de ter enfim eu lembro que a gente quando discutia um tempo atrás sobre Linux e Windows e tal e aí a pessoa falou assim mas a Microsoft sabia e sempre soube que muita gente pirateava Windows e sabe essa coisa do pirata como estratégia de mercado sempre foi na realidade só havia uma fiscalização com empresas mas as pessoas pessoa física se tivesse sua cópia de Windows pirata pacote office pirata nunca foi um problema e por que nunca foi um problema porque é uma forma das pessoas se autotreinarem chegarem preparadas no mercado e a empresa não ter que investir em informação porque se eu peço eu coloco lá alguma coisa e aí eu vou ah, mas aí eu vou ter que aprender essa coisa pois é mas todo mundo teve que aprender o que sabe hoje ninguém nasceu sabendo dirigir ninguém nasceu sabendo mexer no Windows ou no Moodle ou de nenhuma plataforma em nenhum lugar a gente aprendeu em algum momento a questão é o quanto isso foi um custo internalizado por nós mesmos o quanto isso é reconhecido como um investimento em recurso humano então você quer e faz e faz isso e faz parte então eu quero que essa solução seja utilizada pela pela escola pela empresa enfim então vamos pensar qual é o plano de adoção disso se você for adotar sei lá um novo dress code uma nova forma de se vestir você vai ter que discutir com as pessoas e aí eventualmente alguma pessoa vai falar não, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse casaco que faz parte do dress code na empresa então eu preciso de um investimento aqui para comprar esse casaco ou eu preciso de alguma coisa não tem no meu tamanho eu preciso ajustar enfim você vai ter várias coisas se você está usando uma solução tecnológica você também precisa que as pessoas então acho que faz um faz parte de todo um processo de preparação olha a demanda é essa como que a gente constrói isso com as pessoas e vai ter que saber que vai fazer parte vai ter que explicar como funciona entende isso faz parte de adotar alguma coisa qualquer coisa que seja pode ser uma coisa que eu falei de roupa para não pensar em alguma coisa digital mas qualquer coisa que seja você vai precisar conversar com as pessoas para ter adesão a adesão ela não surge brota naturalmente eu quando era pequena não gostava de escovar os dentes sabe você teve que se treinar teve que ter a mãe lá e falar vai escovar os dentes vai escovar os dentes vai escovar os dentes aí você aprendeu escovar os dentes e sabe que isso tem um benefício mas a gente precisa treinar se habituar pensar e refletir é um processo educacional então a adesão das pessoas aquilo e ver os benefícios e entender porque aquilo é importante é um processo de gerência mesmo a técnica assim soluções técnicas gente a gente tem para resolver muita coisa os maiores desafios em geral eles são de governança são convencer as pessoas a usarem convencer as pessoas que se você sentar uma hora por semana ao longo de x meses no fim vai ser muito melhor para todo mundo porque depois você em vez de fazer isso você vai gastar x horas tentando resolver um negócio que não funciona ou fazendo retrabalho porque você perdeu o seu arquivo porque o Windows resolveu reiniciar no meio do seu negócio sabe enfim eu acho que tem alguns argumentos que é esse talvez colocar um pouco na ponta do lápis e colocar a partir da realidade de cada uma dessas pessoas para conseguir aliados eu acho que essa é um é uma saída que eu tenho visto que ela não é a mais rápida e não é a mais fácil não é a mais rápida não é a mais fácil mas ela é a mais sustentável entende? e aí eu acho que é tanto para o setor público quanto para o setor privado que se o setor público tem que pesar pela economicidade e modicidade o setor privado quer ter mais lucro quer ter menos custo quer ter mais eficiência também então acho que independente do setor é público ou privado pensar nessa lógica de que não vou só ver o próximo mês ou o próximo ano que a longo prazo é um investimento que é mais sustentado que vai gastar menos com manutenção você vai ficar menos refém de algum fornecedor específico esse tipo de argumento ganha gestor também sim é uma conversa que é isso mesmo muito boa essa fala porque é um processo não é simples não é imediato é um processo de instigar essa reflexão que é o que a gente está fazendo aqui a gente não vai chegar a nenhuma conclusão a gente está levantando questões que muitas vezes quase sempre a gente não reflete porque a gente está sempre lá na lida do fazer nós da educação sempre tem que entregar as coisas então essa reflexão é fundamental por exemplo agora algumas escolas não sei se a maioria aqui é de escola privada ou pública eu sei que está bem no curso todo está bem nisso mas o Google já está mandando um pacote chamado Interprise agora para você pagar então você passou a pandemia toda trabalhando produtos deles de graça e agora você faz o que com a sua escola você sai ou você continua lá porque já está todo mundo lá é uma estratégia demais é uma estratégia é a mesma coisa do eu vou fingir que não fecho o olho para o produto pirata porque daí todo mundo já está treinado todo mundo já gosta daquilo e aí você vai fazer o que aí as empresas vão adotar por quê? porque para as empresas e essa eles fiscalizavam para as empresas significa não precisa investir X reais X dólares em treinamento de funcionário entende? era uma super estratégia essas questões e aí eu tenho uma depois posso dar uma dica aqui de amanhã amanhã não sexta-feira tem um livro que chama da Catherine O'Neill que chama Weapons of Math Destruction armas de destruição matemáticas vocês já ouviram falar? não tem tradução ou não ainda? então eu não sei acho que o livro talvez tenha em tradução ele tem um site livro tem tradução já? não achei o site dele deixa eu ver se tem alguma coisa de tradução aqui porque essa sexta-feira e aí tem essa questão de ser em inglês a Catherine O'Neill vai falar é um link do Google Meet mas ela vai falar sobre essas questões de algoritmos e como Big Data pode aumentar as as inequidades e ameaçar a democracia às vezes depois eu mando o link mas é em inglês tá mando o link que a gente coloca lá no fórum se alguém quiser ver ou depois às vezes ver não precisa ser na hora e até eles legendam né tem a legenda automática também gente muito tempo aí precisamos finalizar olha só 1h15 já que a gente está aqui usando a ID nessa conversa delícia que foi não sei se alguém tem alguma última pergunta para eu pedir para a ID fazer as palavras finais ela já colocou aqui no deixa eu copiar que depois eu vou pôr lá no eu coloquei o nome porque isso é uma página do pessoal da pós-graduação de matemática na Federal Fluminense e tem um monte de coisa na página procura só esse pedaço aí porque e são as contradições você vê né vai fazer no Google Meet então a gente vai estar cheio de contradições sempre não tem jeito eu acho que não é que nem a gente estava falando daquele dia da live que eu fiz no Instagram lembra? lembro lembro e sim gente eu estou no Instagram eu estou eu tenho meio eu falei eu tenho meio Google mas eu li o termo de uso eu estou no Instagram mas eu sei e assim eu sei que isso está passando para o algoritmo então o que eu vou colocar lá? tem coisas muito pessoais que eu gostaria de compartilhar com as pessoas mas eu não vou colocar lá eu compartilho de outras formas porque eu não quero que vire produto eu acho que a questão não é você sair dos lugares mas você saber qual é a regra dos lugares sim total entender o que está por trás até na hora que você vai subir uma foto no Instagram tem um jeito de você não colocar a sua localização é você entender como que aquilo está planejado e além do uso propriamente da ferramenta e trabalhar isso com os estudantes exato porque assim não é que os estudantes vão sair do TikTok não é que os estudantes vão parar de usar as redes não vai mas eles precisam saber da onde vem o TikTok quem está por trás qual qual é o cenário das redes sociais hoje quem está por trás e saber que a gente ainda não tem o direito ao esquecimento é exatamente ou seja tudo aquilo que entra na rede os jovens deviam super ter quanta coisa a gente faz e se arrepende depois que a gente vira adulto exatamente e assim a gente não tem o direito ao esquecimento então assim tudo que você entrou na rede na internet na rede no geral não existe ainda uma garantia de que aquilo vai ser esquecido então se você postou um vídeo de você bêbado curtindo com seus amigos de 15 anos e aí você está com 25 lá buscando emprego aquele seu vídeo está lá em algum lugar rodando a internet então essa é uma questão e aí isso é uma questão super tentada porque tem isso tem desde isso que você de livre e espontânea vontade postou um vídeo lá com seus amigos e tal e de repente não queria que isso estivesse mais lá depois de X anos até questões super computadas de tipo uma filmagem de uma menina assim de soprada que depois não consegue também tirar isso da internet que é crime que é crime que tenta e tenta e tem histórias já disso que não consegue isso não consegue rastrear e tirar todas as cópias dos vídeos que foram feitos então é uma discussão e a gente ainda não está pacificado juridicamente tá então acho que isso faz parte da educação dos jovens saber que isso faz parte se você colocou lá faz parte eu costumo dizer que eu não tenho grupo de amigos sabe esse grupo amigos família e público eu posso tudo público porque se o Zuckerberg pode ver todo mundo pode ver e se o Zuckerberg não pode ver o meu chefe não pode ver então eu não posso se minha mãe não pode ver eu não posso eu sempre assim é não sei é uma regra muito pessoal cada um vai ter a sua gestão da privacidade mas é uma coisa que cada um precisa pensar o que se incomoda e essa questão de não ter direito ao esquecimento acho que é super importante principalmente escolas e aí trabalhar não só com os alunos mas com os pais de postar foto daquele seu filho peladinho fofo na internet aí assim você gostaria que tivesse sua foto peladinha fofa na internet eu não sei eu não gostaria que tivesse minhas fotos peladas de dois anos de idade na internet mas quem é nativo digital muitas vezes está passando por essa e é uma criança ela não deu seu consentimento mas está lá com toda a sua vida documentada né e aí pais tios professores qual que é o papel e reflexão dessa criança né e aí você vai falar para ela olha você precisa refletir se você vai colocar o vídeo seu com seus amigos na internet você vai procurar emprego e a criança vai falar assim ah mas você coloca a minha foto lá de desde três anos peladinho na internet então a reflexão é para todo mundo sim com certeza Aide super obrigada super 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 obrigada foi ótima essa conversa aqui acho que todo mundo também curtiu abriu muito a mente aí para a gente olha lá todo mundo dando parabéns contribuições excelente e seguimos aí nessas reflexões hein gente tem bastante coisa vocês me perguntaram alguém perguntou do curso da inscrição na UNB né então vou mandar uma mensagem eu e a Isa a gente manda uma mensagem que vai ser a última prazo quem ainda não fez a inscrição tá e semana que vem a gente vai ter aqui a tarde de muitas aprendizagens muito bem Luzinete bom ter você aqui também semana que vem a gente vai ter aqui o Alan Rocha para falar sobre direito autoral e as exceções e limitações então assim imperdível também a gente falar disso porque é um aprofundamento de tudo que a gente está vendo no curso sobre licença sobre direito autoral a gente vai fazer vai olhar para uma coisa que já existe que são as exceções e limitações para o direito à educação tá bom Aibê muito obrigada querida que venham outros encontros com você a gente estava até falando aqui no privadinho no privadinho ótimo né eu e Débora que é a melhor pessoa para falar desse tema que a gente já teve muito bom muito bom arrasou valeu gente estamos aí sempre e vamos nos falando tá bom então boa noite pessoal cuidem até a próxima até tchau tchau gente